Tudo bem, meus jovens? Muito bom dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar... Vamos começar a mostrar o vídeo sempre. Que todas as atividades sincronas e assíncronas podem não ser gravadas, organização restrita ao fim de se destinar, que se tem um pouquinho cá, facultando o seu aluno, o seu direito não ser gravado, filmado, mediante expressão e manifestação. Além disso, é proibido a utilização dos animais sem respeito à utilização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na informação, por favor, bem-vindo para remover na edição. Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje. E se trata sobre a resolução de exercícios de termodinâmica. Então, vocês já perceberam que ao longo do curso de termodinâmica, nós temos aí diversas equações. Mas é interessante perceber que também a gente não precisa memorizar todas as eras para que tenhamos aí o entendimento da matéria. O mais importante de tudo é que você tenha o noção do... dar o significado físico que existe dentro dos modelos termodinâmicos. Então, tudo bem que importa saber as equações, mas mais importante ainda é entender como essas equações se processam. Então, o que é que nós vimos até agora? Nós vimos a primeira lei da termodinâmica. Nós vimos a primeira lei da termodinâmica. que se trata de conservar toda a energia. E antes dela, nós vimos a lei zero da termodinâmica. Justamente, a transferência da transitividade térmica. Então, a transitividade térmica, por sua limitação, é justamente não entender como que o mecanismo de equilíbrio térmico se processa. Isso se dá pela primeira lei da termodinâmica. Nós vimos que se dá por conta da lei da conservação de energia. Está vendo? Na segunda lei da termodinâmica, nós vimos também que vimos situações na conversão absoluta de calor em trabalho. Na verdade, isso não pode existir, porque é uma limitação entre o mecanismo da própria máquina térmica. E nós vimos também que, na terceira lei da termodinâmica, nós temos a entropia dos sólidos ideais, a zero Kelvin. Então, com todas essas condições das leis termodinâmicas, em um dado de gênero, a gente conseguiu obter algumas coisas interessantes, como entropia, entropia, a energia de Gibbs e a energia de Reynolds, e as suas dependências principais. Então, nós vimos que o real rosto depende do volume e da pressão, e a energia de Gibbs, da temperatura e da pressão. Então, como nós temos máquinas térmicas, nós temos o seguinte, que a questão de mais grandes máquinas térmicas são mais direitos do cicloal, e tem a equação mais importante, que a gente tem absolutamente mais distância. Essa aqui se trata das tantas temperaturas do reservatório e da fonte. Então, todas elas se diminuem a essa equação. Muito bem, então, vamos aqui. Deixa eu ver se a minha caneta está funcionando. Está muito bem. Muito bem, então, vamos ver se agora vai. Então, vamos lá. Então, suponha, sobre o que a gente está falando de máquinas térmicas, são questões que são mais direitos do cicloal. Suponha que é uma máquina térmica, que é uma máquina térmica com o hélio líquido, ponto de, ponto, se eu não me engano, ponto de ebulição do hélio líquido de 4 Kelvin, e hidrogênio líquido, que também tem estampamento de ebulição a 20 Kelvin. Qual é a essência térmica dessa máquina? Não é só uma máquina? A outra. Para que outra máquina térmica possa chegar aqui nesse sentimento, pode ser a temperatura do reservatório, suponha que a fonte opere o ambiente. Então, como nós já vimos, sempre a substância que tiver maior temperatura será a temperatura do fonte. Da fonte, como eu estou dizendo, Tf é igual a 20 Kelvin. Enquanto que a temperatura é que é do reservatório, sempre será a menor temperatura, 4 Kelvin. Então, a primeira parte da questão, a gente calcula o rendimento, igual a menos 4 sobre 20, então é 1 menos 1 quinto, que é 10 por 5 dá 2, que vai se mudar aqui, então é 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. Então, esse seria o rendimento, que dá mais tempo, operando o hidrogênio e o hélio líquido, ou 80%. A segunda parte da questão seria o seguinte, qual vai ser o rendimento, melhor dizendo, qual vai ser a temperatura, do reservatório, ou seja, qual vai ser a temperatura da parte da máquina térmica, que vai receber o calor da fonte quente, para operar na mesma, na mesma, o mesmo rendimento. Então, o mesmo rendimento, qual é? 0,8. Então, nós temos que a temperatura ambiente, é justamente Tf, 298 Kelvin. e a temperatura do reservatório que a gente precisa encontrar. Então, vocês podem já perceber, que nós temos uma máquina de altíssimo rendimento, coisa de 80%. Nem o nosso organismo, nem mesmo os motores de aviões, que tem os maiores rendimentos, feitos até o momento, tem esse tipo de rendimento. Então, olha só. Vamos lá. Aplicar a equação. 1 menos TR sobre TR, o rendimento é 0,8, eu quero 1 menos a temperatura do reservatório que eu quero encontrar, a temperatura da fonte, 298 Kelvin. Vamos multiplicar aqui, por exemplo, que eu tenho os lados. 2,68 Kelvin. Agora nós temos 298 vezes 0,8, 238,4, igual a 3,8. Meu povo, não perdoam aí a parte disso aqui, a apresentação, porque o negócio chegou e eu tive que fazer outras coisas também, como eu gostava, eu tenho que baldear, mas eu peço perdão pela barba, nós vamos esforçar para que o negócio seja menos, seja menos estragado por cima. Então, vamos lá. 0,8, 1 menos TR que eu quero encontrar, sobre 278. Então, vamos multiplicar por 298 em ambos os lados, para que a gente possa terminar esse denominador 298. Então, 298 vezes 0,8, 238,4, igual a 298 menos TR. Portanto, TR vai ser igual a 238,4, vai dar vai dar 59,6 Kelvin, ou seja, se a gente somar, se a gente subtrair, para a gente converter em Kelvin, vai dar em Celsius, em Celsius, não sei se é 9,3 menos 273,15, seria em temperaturas Celsius, menos 213,85 graus Celsius. Então, veja aí qual a altura que seria a temperatura da fonte para você alterar uma máquina térmica. E aí que nós estamos falando aqui de uma máquina térmica ideal, que é justamente a máquina de calor. Então, imagine aí quanto é que custaria uma máquina térmica hoje em dia com rendimento classificado de alta, que é 80%. Então, vocês podem perceber aí no problema da eficiência energética, que, além de ser uma coisa difícil de resolver, praticamente tem certos momentos que você não tem qualquer viabilidade, nesse caso, em que você pode ter uma máquina de rendimento de 80%, para operar na temperatura mista e na temperatura reservatória, quase que o zero absoluto, para que isso acontecesse. É importante que vocês prestem atenção nisso. e agora falamos sobre a parte termodinâmica do processo. que a gente pode dirigir. Então, nos processos, nós temos aqui, o processo isotémico, isobárico, ou o sistema diabático. Então, sistema isotémico, desde a liberdade, internais, para a temperatura constante, isobárico, pressão constante, isoforo, constante, isental, quando a rentalpia de processo é constante, mas o processo de outono, a diabática com calor é constante. Em qualquer ciclo, a soma das quantidades que o movimento serão nulos. Então, vamos lá ver o processo. O processo de outono de processo sempre está ligado em geral. Se vocês observarem uma questão de termodinâmica e não falarem nada para o tipo de gás, considera como sendo gás ideal. E partir, pois, caso não haja nenhuma indicação de qual modelo de gás utilizado, aí você já pode simplesmente considerar um gás ideal. Então, aqui é o caso quando um processo de outono de qualquer qualquer que depende da variação de temperatura se anula. Então, o simples que acontece, as funções de estado que dependem da variação de temperatura são entalpia e energia interna e ela se anula por consequência. Então, assim, ΔH igual a 10 e ΔU igual a zero, a primeira lei da irmã não vai ser escrita da mesma maneira. Se, pela primeira lei, nós temos que ΔU é igual a Q mais T e ΔU é zero, isso é para a gente que o calor do processo vai ser igual a ordem de trabalho e que o trabalho do gás vai ser dado por menos Nt e n de V2 sobre V1. Então, nós já determinamos ΔH igual a zero, então, isso é o calor e quem é o trabalho. E como a definição que o intropino nos dá ΔS igual a Q sobre T, se Q corresponde a menos da A, então, ΔS é igual a quem? Menos da A sobre T que é igual a sua vez a NL é linha de V2 sobre V1. Quando temos um processo que é chamado de isobar, ele considera apenas que a pressão é constante e não existem simplificações que podem ser equações como nós vimos no caso do processo de T porém, a gente pode considerar que o trabalho vai ser igual ao produto P ΔU o calor do processo se dá igual a entalpia que é justamente a definição de entalpia calor sob pressão constante e, consequentemente, se o calor a pressão constante corresponde a entalpia a entropia corresponde a entalpia do processo dividido para a sua temperatura e a energia inteira é igual a entalpia menos o produto P também. Então, devemos utilizar a questão para resolver essas outras grandes. Então, vamos aqui para o exemplo. Calcule o calor do trabalho de energia interna e entalpia para a expansão isobarica. A gente tem aqui a pressão 10⁵ de 1 mol de gás de oxigênio e 100 parâmetros de inserir ao certo. Então, não falou nada se é o gás real ou não, mas foi o gás e... E aí, nós temos o valor de 07 de 1 que é 1 por mol e vamos às considerações iniciais. Sempre passam isso, sempre a processos primeiramente o que é que é pedido para depois resolver. Nunca posso comprar. Se é um proteto isobário, então, se quer dizer que o valor do processo corresponde à variação de entalpia. E eu posso utilizar o valor da entalpia via definição de delta h. Porque esse produto de CP vezes delta h. Como citado de CP molar, então, também eu vou calcular a entalpia molar. Mas, como citado de 1 mol de gás, então, praticamente, vai ser 1 vez essa expressão inteirinha. Então, o que eu faço? CP eu já tenho, esse daqui, coloco dentro da equação de delta h, multiplico pela expressão da variação de temperatura. Então, eu acho que o valor de 614 de ouro como sendo a variação de entalpia. Mais nós estamos trabalhando um processo isolado que responde ao processo. Então, nós já achamos automaticamente a entalpia e o calor, que são ambos iguais a 614 de ouro. Para que a gente possa calcular o trabalho do gás, a gente precisa calcular o volume em cada temperatura, porque o trabalho nesse caso é menos P V2 menos V1. Então, precisamos calcular o valor final inicial. Então, quando a gente usa, quando a gente isola a equação dos gases ideais para obter o volume, quando a gente tem uma variação de temperatura, uma verdade, simultaneamente de T2 menos T1, também, então, se a gente substitui V2 igual a MRT2 sobre P menos V1 em MRT1 sobre P, a gente vai precisar a mesma expressão. Então, nós já temos uma de mod, que é um distribuição de T1, a pressão que é 10 e 30 Pa. As temperaturas foram dadas, né? Foram dadas em Celsus, mas a gente diz que não tem para Kelsus. Então, aqui, a temperatura final é 573, e a temperatura inicial é 373. E aí, quando fizer essa ponta, você vai ter a preparação do volume durante o processo, vai ser igual a 1,7 vezes 10 é 12 mais dos pontos. Lembrando que o L aqui é igual a outro vírgula de 1 de 1 que é 1 por 1 mol. E assim, a gente vai ter a unidade de S. São unidades de do S. O S. O O S. O volume final será em metros curtos. Portanto, quando fazemos a constituição dos dados dentro da respeito de todo mundo, a gente acha que o valor de trabalho é menos 1,7 3,10 a terceira de ou 1,7 trojada. Então, já achamos calor, trabalho, a entalpia e falta a gente achar a energia do teto. Nós poderíamos fazer ou via definição ΔU Cv ΔT, mas não é o caso porque nós não temos aqui justamente a situação de volume constante. Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar utilizar a definição de entalpia. se vocês lembrarem, na verdade que nós temos aqui é ΔH igual a ΔH igual a ΔU mais PDV e a gente resolve o ΔU. Então, quem é ΔU? A diferença entre entalpia menos o produto PDV. E aí, quando a gente substitui todo mundo dentro de ΔU, nós chegamos no valor de 2.314 de ouro. Então, percebam que quando nós temos um processo isolado, nós não simplificamos tão radicalmente o processo melhor dizendo, não simplificamos radicalmente a solução da equação, mas é preciso prestar atenção e muito cuidado nesses detalhes. o processo isolado, é importante que vocês olhem direitinho e olhem um ponto assim. Não importa que vocês assinem para que vocês não façam para que vocês não leem na questão. Então, esse seria o processo isolado. Quando nós tratamos o processo isolado, então, nós temos que a variação do volume é igual a zero. Portanto, o que depende de volume é justamente o trabalho, que é a definição que é menos de pdv, se o volume é zero, sua variação é nula. Portanto, o trabalho é nulo e a primeira determinada dinâmica se resume a energia interna igual ao calor do processo. Como cp e cv dependem de um gás ideal, então, aqui, a gente pode considerar não somente Δh igual a cp vezes Δt, como Δh igual a cv vezes Δt. lembrando que nós estamos em situação de volume constante, então, essa quantidade é válida. Então, calcule o calor do trabalho, a variação de energia interna e a variação de talpia para a expansão isovolumétrica de um mol de gás ideal, no ponto de 100 graus, talvez o gás que nós vimos anteriormente, então, cp é igual a 5 meses de E. Então, o processo de isovolumétrico então, a variação de volume é cianuro, o trabalho também é cianuro e o calor corresponde à variação de energia interna. Como eu preciso de cv para calcular o doutor, eu posso utilizar o relato que nós vimos na aula passada em que cp é igual a cv mais r. Então, subtraindo cp de r, eu encontro cv igual a 3 meses de L. E aí, eu considero delta u igual a 3 meses de L vezes 200, que é a mesma variação de temperatura. Então, a gente acha que o delta 2.493 de ouro é igual também à quantidade de calor nessa quantidade. e a entalpia a variação de entalpia é igual a 1.555 de ouro. Então, quando nós temos um processo sócópico, o processo principal que é anulado é justamente o trabalho. Então, o trabalho vai ser a única grandeza dentro da primeira lei que será anulada pela variação de Boulogu. Temos também o caso de processos que nós chamamos de isentatos. Nós vimos isso quando estudamos sobre o processo de ouro. E a quantidade de H de Tb. Como nós vimos na aula sobre a aula que nós fazemos mais mais tênis, nós vimos que existe uma dependência de temperatura do 4.5 de ouro. de Tonson. Então, nós vimos que o 4.5 de Tonson corresponde à variação de temperatura em talpia constante. Então, qual seria a dependência do 4.5 de Tonson? Seria justamente como resolver essa equação diferencial. Tonson? Nós já vimos que esta quantidade é misturada, inclusive a equação se define aquela que nós vimos com esse gelo Tonson como uma história de geração. mais no caso do 4.5 de Tonson não há muito que se falar de um processo isentado para o gás, não sei se ele fala o 4.5 de ouro Tonson. Então, nós já vimos o 4.5 de ouro Tonson, pode depender da temperatura mas não será visto nesse curso. Então, como eu falei para vocês como se trata das noções iniciais da remorinâmia. Nós vamos ver isso, nós não vamos ver isso nesta disciplina. Então, o 4.5 de Tonson dentro da cascoquímica A ter um conceito bem mais qualitativo. Agora, vamos falar dos processos satiáticos. Então, o processo de isolamento nós temos que o calor do processo é um importante a variação da energia interna corresponde ao trabalho da questão também nós temos que a variação de entropia corresponde a razão do calor e a temperatura e se o calor é zero portanto nós temos também que a variação de entropia também é zero o calor se anular a variação de temperatura também tanto delta o quanto delta H não se anular no processo de abate porque não é um processo isotérmico como se diz e uma coisa importante que o gano é justamente aquela razão de CPCV ser extensivamente utilizada nos processos adiabáticos vamos tomar de exemplo o mol de gás ideal no anotônio a 27 graus em uma tenda de pressão é comprimido de forma adiabática e reversível com a compressão final de 10 atentos para qualquer coisa que dá delta u delta h dados CP segundo de r CV segundo de r e o valor de r que tem se a de abaixo então o processo é igual a zero e delta u igual ao trabalho como o trabalho não pode ser que a gente é integral de V até pode mas o problema é que quando nós vamos utilizar a equação PV para uma adiabática nós temos esse jovem aqui gano que ele atrapalha muito durante o caldo diferencial portanto não é que não seja possível é porque é complicado você operar um exporrente que é indefinido dentro de uma operação de derivação de integração é muito mais fácil você calcular o trabalho que é delta u do que o trabalho pela integral PVV diretamente então Dario já inclusive o Dario me animou com a Mabacena foi me aventurado para fazer esse tipo de coisa e não é fácil resistir depois de quase meia hora que eu não então não é um trabalho que é absolutamente necessário não tem porquê de ficar batendo cabeça com o integral difícil para resolver então eu se preocupo com isso se vocês tiverem em processo de abate o trabalho pode ser via delta u então para que a gente calcule delta u precisamos o que? precisamos da variação de temperatura depois delta u da definição é em cv multiplica delta u nós temos uma temperatura inicial que é 27 processos mas precisamos tocular a temperatura final e aí o que é que nós vamos fazer nós vamos utilizar a equação de temperatura e pressão e na inicial que é o processo adiabático se t1 é de exemplo que é o porque nós tomamos 273 com os 27 da parte inicial a pressão inicial 1 a tn p2 vezes a tn e o gama 5 terços pois a divisão ct e cv encontramos ou encontraremos p2 então quando é substituto em equação não precisa fazer a alteração da unidade de pressão porque isso aqui se trata de uma igualdade e consequentemente quando você tem duas quantidades iguais dois valores iguais a unidade se corta e no final vai ficar a periguação se vai por esse y na equação que é mesmo se a verdade tem isso é gama então gama é a razão é a razão entre cp e cv então quando é que surgiu isso não tem problema então quando é que surgiu isso justamente quando a gente estava estudando a situação de armazen a gente viu que cp e cv sempre apareciam dessa maneira então para a gente resumir a forma de apresentação da razão de cp e cv a gente colocou o pano gama que é o paciente de razão entre as capacidades calorias que é isso vocês vão utilizar bastante em processo de armazen certinho então vamos lá então colocando todos os dados na questão isolando t2 nós temos que a temperatura final é igual a 753 g9 t1 então nós já conseguimos calcular as quantidades que é a definição da temperatura não basta que a gente substituir na equação então ΔU é uma 3.000 de L e aí quando eu substituo todo o número dentro de ΔU nós chegamos a 5.657,9 joules como citado o processo de amante a variação da energia interna corresponde ao trabalho então consequentemente o trabalho que eu encontrei também é igual a 5.657,9 joules e finalmente a variação de entalpido se dá também pela variação de temperatura quando eu substituo os valores a gente acha uma quantidade igual a 9.429,8 joules certo? então então os quatro que vocês podem fazer dentro das questões de termodinâmica e aí eu pergunto para vocês de termodinâmica de termodinâmica de termodinâmica e aí vamos continuar então bom você já está se estiver regulando o DI vocês podem ter de termodinâmica então nós falamos da parte de equação agora vamos falar da parte dos gráficos então vimos que a gente consegue extrair diversos tipos de termodinâmicos a partir dos gráficos PV pressão volume pressão temperatura volume temperatura intropia temperatura os gráficos que estão relacionados ao processo então nós temos o gráfico do diagrama PV então aqui é uma curva clássica de uma máquina de carbono então a máquina de carbono tem essa carne então nós temos T1 e T2 como as isotérias do processo enquanto que os pontos 2 e 3 e 4 e 1 nós temos o processo de abate então nós temos o processo de abate e nós vimos que a máquina térmica ela vai operar entre das temperaturas T1 e T2 então no processo isotérico nós temos que a variação de temperatura é nula e segue toda aquela cascata de consequências nós vimos na equação da primeira lei quando nós temos o processo de abate nós temos justamente o calor se anulando então ocorre justamente aquela cascata de raciocínio que nós vimos na nos slides anteriores então a gente consegue enxergar o grafo PV no marco de carnaval dessa maneira aí nós temos também um grafo PV em que temos dois processos percebam que o processo é constante portanto nós temos aqui um processo isolado barco portanto assim no começo da nossa aula também e quando nós vamos aqui para baixo nós obtenemos aqui justamente um processo isolado volumétrico então aqui um processo isolado que o volume é constante então nós temos um processo isolado na pressão constante aqui do grafo e isolado o médio o volume constante também no grafo PV também nós conseguimos enxergar alguns processos no grafo de volume da temperatura então vejam só nós temos aqui de x para y então de x para y nós temos um processo cuja é importante quando nós valhamos a temperatura então nós temos um processo isolado ou médio agora vamos dizer para y dizer para y nós temos um processo em que ao variar o volume a pipa se mantém constante então nós temos um processo isolado e aí a gente consegue ver também se é um processo de volumétrico isovolumétrico de x de x então simpulizei que o volume constante é quanto 50 litros então o número de 50 litros está aqui é justamente esse calor aqui então nós temos um processo isolado e nós temos temperatura fixa igual a temperatura fixa 200 Kelvin e agora o processo y c é um processo que se temos um processo de pressão volume e temperatura qual vai ser então a grandeza que está faltando dentro do processo y para ver é a pressão porque se você tem várias nossas aulas de gases ideais qual vai ser a situação na qual nós temos a lei de Charles é quando nós temos a avaliação do volume com a temperatura de uma forma diretamente proporcional sendo que alguém precisa estar constante quem é nesse caso é justamente a pressão então nós temos um processo isolado e aí a gente calcula o processo e calcula a pressão desse sistema pela equação dos gases ideais então a gente pode pegar um par de temperatura e volume e calcular a pressão aqui certo então mais uma vez aquilo que a gente viu na lei dos gases na lei dos gases também é válido aqui então não se quer dizer que você vai abolir tudo aquilo que a gente viu anteriormente aqui nós temos a mesma situação então nós temos xy o processo x para y de z para x um processo isotérico e x para z um processo isolado e a pressão de calculo para a equação dos gases ideais também nós temos um gráfico do tipo ST que é de hidropia das temperaturas então nós temos uma situação em que a temperatura se mantém constante enquanto a hidropia varia então nós temos de a nós estamos no processo isolado zero ou seja a temperatura é nu como nós damos de d para c variamos a temperatura mas a entropia se mantém constante então nós temos de d para c um processo ativar vátil quer dizer calor igual a zero e consequentemente a variação de entropia também se anula de c para d nós temos a situação inversa nós temos um processo isotérmico mais uma vez a variação de zero e de d para a nós temos um processo que é também adiabático aqui o calor se anula então a variação de entropia também é não pensei no que nós podemos tirar os conclusões a partir de gráficos diferentes também são coisas importantes que vocês entendam até o momento dúvidas perguntas alguma coisa que vocês entenderam alguma coisa importante perguntar para ver para nós bom se você entender para para a gente que a gente está bom continuar então mais uma vez se você tiver uma coisa que tenha vontade para interromper então vocês agora falando sobre a parte da energia de gims então quando a gente faz o caso de energia de gims a gente sempre tem que considerar o seguinte primeiramente vamos utilizar o valor de delta h de outras reações existentes então isso é possível graças a lei de resto que a partir das reações padrão de uma data reação a gente consegue tirar qualquer reação que existe por aí sem que necessariamente precisamos precisar não necessariamente precisamos fazer experimento ao que é considerado daquele processo então se isso é possível uma outra coisa também que é importante fazer nos cálculos de energia de termos de ação e outras porque nas condições padrão nós consideramos sempre a pressão em 1 até 1 ou a concentração molar exatamente 1 mol por litro então esta aqui de fato é justamente o estado padrão e a temperatura que utilizamos sempre é uma temperatura de referência na maioria das vezes em 5 graus também nós podemos ter variáveis de entropia que nós já vimos em temperaturas diferentes e 20 graus else e aí a gente presta atenção na integral da em relação a entropia no estado a gente calculou a entropia absoluta que nós imaginamos a variação de entropia em uma temperatura e em outras pela mesma situação pois se o estado padrão é da substância da temperatura dependendo da temperatura que for mantidas as condições padrão compressão matem ou excitação 1 por litro nós estamos no estado padrão talvez a temperatura utilizamos as referências em 5 Celsius e o calculado delta S no estado padrão sem qualquer segurança de temperatura e quando estamos em temperaturas diferentes nós temos uma temperatura diferente de 5 Celsius que distribui aquela equação de Kiescher para delta S já o delta G ele mais uma vez no estado padrão um apm de pressão uma concentração temperatura de 5 Celsius Celsius enquanto que o delta G vai ser dado a partir das variações de entropia e entropia padrões no andar temperaturas que nós utilizamos o pré-pass G padrão igual delta de padrão menos T S padrão então como é que a gente faz isso para fazer embora em termos de entalpia calcule a avaliação de entalpia padrão nós temos a entalpia de formação e nós temos a reação c o carboidical o carboidico com a água formando o hidroxical e acetilênio que é justamente que sai do carboidico então qual vai ser que a primeira coisa a fazer fazer a estetilometria da reação balanceada nós temos dois carbonos aqui dois carbonos ali nós temos dois hidrogênios aqui nós temos quatro hidrogênios ali então se nós temos quatro hidrogênios então precisamos multiplicar o água por dois porque nós temos quatro hidrogênios e automaticamente nós balanceamos também o oxigênio então fazendo a contabilidade nós temos um cálculo dois oxigênios dois carboidicos e quatro hidrogênios aqui do outro lado nós temos um cálcio dois carbonos quatro hidrogênios dois oxigênios aqui nós estamos balanceando então a gente multiplica ali o água por dois e o negócio já se balanceou automaticamente muito bem então a variação de entalpia padrão dessa reação vai ser igual à somatória da entalpia padrão dos produtos dos reagentes vai ser igual a entalpia do hidrófilo de cálcio menos 986 de hidrogênio então observe aqui eu não estou fazendo a pressão de idade porque todos estão na forma que o jogo se formou então a necessidade não há necessidade de converter o prático formólicos e assim mais por menos dá menos por conta não dá de mais não dá de mais mesmo daí estava aqui de formação do acetilênio que é 226 7 menos o carbeto de cálcio deixa eu ver você no fim tá menos 60 quilo de ôs por mol menos 2 vezes a 2 vezes então que dá que é 2 vezes 2 vezes 80 vezes então fazer essa conta 265 pontos entre 2 60 então aqui vai dar menos menos 631 76 olha para o outro lado nós temos 76 7 então nós temos menos 759 menos o menos vai dar mais né 651 66 então vamos apagar aqui e aí nós vamos ver que a entalpia o padrão dessa reação vai ser igual a menos 127,74 quilo de ôs por mol então quando a gente pega um pedrinho de carburetor de jovem a quantidade de calor da reação química é justamente esse de vocês estão vendo 127 e 74 pelo de ôs por mol então nós temos que a gente calcula a variação de nitropia quando nós temos a variação de nitropia nós não vamos considerar a variação de nitropia do processo principalmente a nitropia absoluta que estão disponíveis para da mesma maneira qual vai ser a variação de nitropia vai ser a somatória das nitropias dos produtos menos a somatória das nitropias dos agentes então vai ser a somatória dos produtos vai ser hidróxido de calma para ter de ser 83,4 mais a 7n 200,8 menos hidróxido aliás cabe de calma também 70 mais 2 vezes 69,29 a mais uma vez eu não estou convertendo as mudanças porque todas estão iguais de ouro que é então vamos aqui somar 200,8 mais 83,4 284,2 menos 304,2 nessa 309,8 nós temos um valor de 74,4 de ouro que é o bom bom então nós temos aí a entropia menos 37,2 temos a entropia de 74,4 positiva e de uma forma mais estável o carpete que é justamente o droga que é muito mais estável o carpete e finalmente vamos popular a energia de risco da produção dados a 298 que era sendo nós já calculamos um troco de reação e a entropia de reação delta de padrão da reação vai ser quem? delta H padrão da reação menos T delta S padrão da reação então aqui é o delta H agora eu preciso para estar pensando em unidades principalmente aqui nos prefícios então eu tenho que colocar não quiloquilos mas 10 a terceiro então menos 127 e 124 vezes 10 a terceiro de ouro menos temperatura 298 que é uma vezes a variação de entropia anterior é que a gente faz isso 127.74 298 vezes 7.4 mais 127 7.4 nós temos aí o valor de menos 2,23 vezes 10 a 4 de ouro por mal ou menos 12 10 14 mais 127.74 elevada à terceira agora sim E o senhor volta para o professor esquecer de colocar aqui no meio. Esse aqui é um modo esquisito. Agora, 1,2,5 aproximadamente. 2,10 a 5 de ouro por mol ou menos 150, para o zero aqui para desengar a consciência, e o de ouro por mol. Então, o que significa dizer? Nós temos que, apesar do produto ter o talque de energia dessa imagem, ainda assim nós temos que essa reação sofrer. Então, aquela pedrinha, inclusive isso é o orgânico que você está tendo aí, aquela pedra que você coloca em água e você está com a dor e ele acha que não está linda justamente, o acetileno o acetileno, por sua vez, vai estar compostando com o oxigênio então vejam que nós temos a reação que é extremamente espontânea e que o controle dela é sustentado pela temperatura então é necessário que a gente coloque uma fábrica para isso acontecer porque você já deve ter visto naturalmente quando você mora numa pedra dessa de carburetor ela começa a brulhar e forma o acetileno também, nós temos uma situação em que se a gente não souber quais são as energias de vida de formação dos confortos a gente pode a partir da energia de formação se determinar se a reação é espontânea ou não se aqui nós utilizamos os dados de calcírio e de calcírio para o controle de energia aqui a gente pode fazer uma coisa em que a gente pode falar de forma de formação de cada substância então vamos calcular a energia aqui do padrão para essa reação é assim então não precisa essa unidade nem nada e a questão da somente e a questão da somente e a questão da somente e a substância e a questão da somente e a questão da somente então eu tenho 2 hidrogênios 9 vezes 2, 18 mas eu tenho 9 oxigênios com 16 oxigênios de dióxido de carbono então como é que eu faço para compensar os oxigênios desse lado então eu coloco em cima meios então a gente vai embalçar a equação então qual vai ser o cálculo de delta de padrão da reação vai ser a somente delta de padrão de formação dos produtos menos a somatória da energia padrão de formação dos reagentes então nós temos 9 vezes 9 vezes por menos cabeado menos 237,1 menos 8 vezes cabeuço a 2 394,4 menos menos o seu hidrogênios que é da gasosa mais 1 353,2 como nas algumas situações anteriores nós não estamos fazendo a condensão de unidade a gente está tudo em 1 kg por 1 então vamos fazer essa conta 237,1 vezes 9 menos 2.100 2,1 2,13 2,13 2,13 a terceira menos 394,4 38 3,16 2,10 a terceira mais 353,1 mais mais 2,3 a terceira menos 353,2 então nós temos aí o valor da energia dividida dessa reação menos 4,93 4,93 2,10 a terceira quilo de ouro por mol ou menos 4,93 mega mega de ouro ou seja para cada mol de gatolina que entra em combustível libera da energia menos 4,93 mega de ouro de combustão e mega é 10 a sexta então é uma quantidade relativamente grande de energia liberada durante a combustão da cada um certo? bom até aqui duas perguntas foi é é de informação assim Então, como é que você vai ler? Então, a delta G padrão que tem a bolinha aqui em cima, é a variação de energia de índice padrão de formação dos produtos. Da mesma forma que os reagentes, a variação de T1, G0 padrão de formação de energia de índice padrão de formação T1, RL dos reagentes. Entendido? Sempre, sempre, sempre. E aí, gente, foi? Foi a quantidade que nós estamos apulando da reação. Portanto, se a gente estava atrás da energia de Gibbs, dessa reação, a gente precisava... Então, para que a gente calcule a delta G da reação, precisamos da entropia de reação, nós calculamos... Aqui, ó, menos 327, 0,74, e a variação de entropia, que também foi calculada, 0,74. Por isso que eu calculei... Por isso que eu utilizei todos esses valores dentro dessa... Porque o que nós precisamos é calcular a energia de Gibbs da... Como? Para definição... Se eu quero a energia de Gibbs da reação, então, eu preciso que todas as outras grandezas... Envolvam a delta G também estejam dentro da reação. Por isso que eu fiz isso. Entendeu? Mas, né, veja só... Se você não está querendo calcular todo mundo da reação... Pois é... Então, a questão pergunta... Calcula a energia de Gibbs da reação... Então, foi por isso que a gente pegou essa reação... Calcula o delta G... Perdão... Delta H e delta S. Certo? Como eu preciso do delta G... Então, como é que eu calculo o delta G dessa reação específica? Eu utilizo o delta H que eu calculei... Com o produto de delta S. O delta S eu já calculo da reação... Porque a temperatura não foi dado... Porque aqueles... Então, é isso. E aí, eu tenho a energia de Gibbs da reação. O que eu penso assim, ó... É... O pessoal brinca muito... Em falar assim... Não misture bananas com maçãs, né? Para você ter uma resposta final... Então, na verdade... Estamos pegando unidades... Nós estamos pegando quantidades... Da reação química... Da mesma reação química... Então... O que adiantaria... Se eu quero calcular de uma reação... O que adiantaria saber qual é a entalpia... A energia de Gibbs... Então, nós precisamos sempre utilizar dados que estão... Dentro da... Dentro do mesmo sistema... Ao sistema em questão... É justamente... O sistema em questão... É justamente... A... A... O sistema em questão... É justamente... De... Por isso... As... Quantidades... Dentro do zero... Entendeu? É sempre... Você sempre precisa ter... Os mesmos dados... No mesmo sistema... Você não pode colocar dados diferentes... E sistemas diferentes... Entendeu? Nada... E aí, Jóvis, alguma coisa que vocês gostam de perguntar? Muito bem, meu Jóvis. Então, nós já estamos ensinando a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar aí das dúvidas de vocês com essa nossa segunda P, tá? Então, trago aí as dúvidas que vocês, por enquanto eu tiver aí a parte da minha dinâmica, que a gente vai tentar enxergar para vocês, tá? Então, vamos aqui interromper a gravação.